Boa tarde, Cleberson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. A vítima, de 46 anos de idade, publicou um anúncio de venda de um carro modelo Saveiro. E aí o golpista demonstrou interesse e foi até a cidade de Monsenhor Hipólito, lá olhou o carro e apresentou um comprovante de transferência falso de 50 mil reais e a vítima ficou no prejuízo. E eu vou conversar agora com o delegado do terceiro distrito, o José Neto, que vai falar mais sobre o assunto e também acompanhou o caso. Delegado, boa tarde. A vítima veio aqui fazer o boletim de ocorrência. Sim, boa tarde. Ela registrou o boletim de ocorrência alguns dias depois do fato. E aí imediatamente a gente começou a diligenciar a respeito principalmente do carro. Então eu tenho contato com colegas da PRF da região que o carro provavelmente estaria, que era no Salgueiro, no Pernambuco. E aí eles estão acompanhando esse veículo para ver se conseguem fazer a abordagem lá, ver se conseguem recuperar o carro o mais rápido possível. Certo. E com relação a dados, informações sobre o golpista? É, o que a gente sabe pelos documentos que ele apresentou é que ele é natural do Mato Grosso e tem algumas imagens de câmeras de segurança dele, né? Da região que eles fizeram a negociação, porque ele deu uma volta no carro, ele olhou o carro. E eu também estou solicitando imagens de um órgão também para poder ver se a gente consegue identificar ele. Certo. Esses casos de golpes, é comum? É, é muito comum. É OLX, Facebook e tal. E principalmente nessas situações que as pessoas não se conhecem, né? Então sempre tem que ter muita atenção. Ele apresentou um compro... Primeiro ele fez dois depósitos de cheque, né? Que caiu na conta, mas no outro dia sumia. Só que aí no dia de efetivar a compra mesmo, ele mandou um comprovante de transferência, só que o comprovante de transferência era falso, né? Então o pessoal provavelmente não conferiu na conta e tal e acaba liberando o carro e ele simplesmente sumiu do carro. Então esses golpes são comuns. E qual a dica que você dá para quem está em casa? Esses golpes são comuns. A gente vê mais golpes virtual pela internet, está tendo muito. Esse pessoalmente ele tem um plus, porque a pessoa acaba confiando um pouco mais porque teve um contato direto com o possível comprador, né? E a forma de evitar é sempre conferir, né? Sempre conferir e principalmente desconfiar nessas relações que você não conhece a pessoa, porque principalmente no interior, às vezes a pessoa vende para alguém que já é conhecido. E esse cara, ele não era de lá, não era da região, apresentou um documento do Mato Grosso e já começou errado com esses depósitos de cheque que estavam voltando, entendeu? Então deu alguns indícios que teria alguma coisa errada. Então é desconfiar, desconfiar e conferir. Nunca entregar o veículo bem sem você perceber que o dinheiro realmente está na sua conta bancária. E como é que estão as investigações com esse caso? Pois é, como eu disse, a gente tem as imagens do suspeito e está procurando o carro, né? Diligenciando a respeito do carro em contato com a PRF direto para ver se eles encontram o carro lá. Então o caso já foi passado para a PRF, né? É, para localizar o carro, né? Porque como ele está em uma região fora da gente, a PRF consegue fazer essas abordagens, triangular para selecionar o carro, então eu entrei em contato com colegas lá e eles estão monitorando para ver se consegue abordar. A gente não sabe se esse carro está com uma pessoa ainda ou ele já repassou para outra, entendeu? Mas o carro está circulando. Obrigada, delegado. Então está aí, Clebson, as informações. Conversamos com o delegado José Neto do 3º Distrito e fica aí também um alerta. Esse senhor de 46 anos ficou sem o dinheiro e sem o carro, infelizmente, né? E fica aí o prejuízo. Então fico alerta aí para você de casa ter cuidado com esses golpes. Voltamos com você aí no estúdio, Clebson.